No Tag de Volta e Gurizada, mais um vídeo, mais um jogo do Grêmio, hoje um jogo bem atípico, né? Porque é o jogo do Brasileirão de aspirantes, a Gurizada vai a campo hoje às 5 horas, agora é o que? 13h20. Estou aqui próximo ao Bar da Isa, tem ninguém por enquanto, só eu, na verdade, e os vizinhos ali que moram por perto. É tranquilo, tomando um gelo aqui, daquele jeito, uma quarta-feira, 13h20 da tarde, tá bom, né? Tá bom, vamos ver como é que vai ser o jogo hoje. Cara, eu não tenho ideia de como é que vai ser a atmosfera ali, quantas pessoas vão estar no jogo. Eu fui num jogo de sub-20, um jogo não, uma final de sub-20. Foi, cara, 2010, 2011, que foi lá no Zequinha que o Grêmio ganhou contra o Atlético Mineiro. Cara, foi muito da hora, foi muito da hora. Lotamos ali o Zequinha, né? Claro, o Zequinha. Mas hoje aqui na arena eu não tenho nem ideia, mano, até porque o horário do jogo também não é um horário que facilita também muito o pessoal que está trabalhando esse horário, né? Horário integral, horário comercial, para vir para o jogo. Mas é um jogo interessante, cara. Eu acho que é um jogo interessante até de trazer conteúdo, porque muita gente vai querer saber como é que é, né? Vindo um jogo de base. Vou tentar trazer o máximo possível. Eu ia trazer hoje também até a minha GoPro no peito, cara. Só que, infelizmente, eu fui ver só hoje que não veio uma pecinha para eu encaixar a minha GoPro. Para eu conseguir trazer no peito, para mostrar ali dentro da torcida e tal. Então eu vou com a câmera mesmo e com a GoPro na mão. Mas eu espero que até o jogo contra o Palmeiras, se tudo der certo, eu já esteja tudo com a GoPro, com a pecinha instalada, tudo certinho para eu encaixar no peito aqui. E a gente trazer aquele conteúdo bacana aí, mostrando eu caminhando, né? Tipo, mostrando o movimento, a minha visão ali do que eu vejo até chegar ao estádio. Hoje até ia ser só mais para um teste, mas contra o Palmeiras eu espero, espero que dê tudo certo. Beleza? Até daqui a pouquinho eu também entrando no meu estádio. Hoje não vai ter muita torcida por aqui, né? Para a volta, para a gente gravar alguma coisa. Mas quem eu for achando, a gente traz um conteúdo aí. Beleza? Vamos ver então o que vai rolar hoje. Aqui o Jeffinho, o Marlon Alcaipado, tudo certo? Não, levanta aí, meu. Como é que tá? Tudo certo? De boa? Tudo certo contigo? Contigo, mano, tudo certo. Adorei ter o vídeo lá chamando o Casemiro na mão para te fazer. Tu viu só, meu? Não, não vou deixar zoar a gente assim, tá ligado? Tá certo, tá certo. Me diz aí hoje, vamos ganhar? Hoje é 3x0, estou cansado de sofrer com o time principal, hoje vai ser 3x0. Vamos tentar com o da base, né? Vamos, dois gols do Lukaquinho, Elias e Manuel. E um do Vini Paulista, um do Vini Paulista. Isso aí. E tu, tudo certo? Tudo certinho, mano. Tá boa. Graças a Deus. Amém. Time! Ah, e aí, como é que tá? Tudo certo? Certo. E aí, como é que tá esse clima de... um clima de Grêmio diferente hoje? Um pouquinho diferente, né, do normal, mas a gente tá aqui para apoiar os gurias. E vamos para cima, perdemos o primeiro jogo, perdemos, mas azar, a gente vai recompensar agora. Só porque eu sou pé quente, né, no pé quente. Nunca eu perdi na arena, hoje não vai acontecer. Então, então vai vir contra o Palmeiras também. Não, vou estar no esporte. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não faz isso comigo. É, acho que vou lhe fazer um apelo aí para o meu supervisor, né, para o meu chefe. Ah, mas tem que liberar, ó, libera a fatilha, hein. Pô, pé quente, contra o Palmeiras a gente precisa. Mas, 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 se eu não vier no jogo que eu acho que eu não venho com acerto, eu venho para o pré. Aí no pré, já ajuda. Já ajuda, já ajuda. Pelo menos um empate a gente já garante, né. E hoje vamos levar esse caneco. Ah, com certeza. Com certeza, não tem como não. Invasão de campo e tudo, né, brincadeira. É isso aí, tá ferrado, desgrisado. Vamos ver o que vai acontecer hoje, hein. Ah, meu irmão. Ah, e os bichos criticando o cara ainda, meu. Porque o cara é com um chute. Ah, por favor, meu. Não, meu Deus. Meu Deus, cara. Cara, esses caras estão doentes, velho. Você está doido. E ainda vou falar que a gente ganhou ingresso, né. Ah, não, é. Claro, ganhamos, ganhamos ingresso. Ganhei a câmera aqui, foi o Romildo que me deu. Ah, o Romildo, patrocina esse cara aí. Não, o Romildo. É o Romildo que nos bombote, olha. Aí, pô. Olha aí, ó. Virou celebridade, o Otéga. Ah, o meu papo, é que me para, me para na rua. O Justin Bieber da torcida do Grêmio. O Otéga é o Justin Bieber. Ah, óbvio, aconteceu, né. Mas deu uma forma que eu gostaria, né. Foi por causa do Super Grêmio. Mas acontece, né, velho. Vamos lá, estamos entrando na areia, né. Tinto com esse homem lindo, maravilhoso. Quem dera, quem dera. Espalha, espalha. Então, é o Marlon. É vlog do Marlon. Puta que pariu, é o Noteg. Puta, é o Noteg. Vai, gente, é o Noteg. Eu falei isso em homenagem ao passarinho. O passarinho que duvidava. É, do quê? Que dera fazer isso? Não, mas peraí, peraí. Fábio, é o Noteg, Fábio. Eu acredito que é o Noteg. É o Noteg. Puta, você é fenômeno, irmão. Olha aí. É fenômeno, irmão. Olha aí, olha esse carrinho aí. Boa. É nóis. É nóis. É isso aí, mano. É o Noteg. Olha aí, viu só. O nome é fenômeno, nome é celebridade. O Justin Bieber, doutor. Tá, seguinte. Tem um sapo enterrado ali na frente do Renato. A gente tem que ver isso aí antes. A boatos. Tem que ter um sapo enterrado ali, mano. A boatos não, né? Tem um vídeo gravado. Ih, saúdo. Boa noite. Estou aqui na Arena do Grêmio. Dei um visitar aqui. Vou enterrar esse sapo. E a partir desse momento, a gente vai ter 20 anos de azar. Vou enterrar aqui bem no pé da estátua do Renato. Vamos colar aqui. Cuidado do meu pai. Olha ali. Pai, 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 me salva, pai. Saudades de Portaluppi. Ah, que saudade. A gente está disputando uma final de Copa do Brasil. A gente está brigando pelo título brasileiro. Não, e muita gente reclamava. Não, mas o Renato disputava a décima colocação no Campeonato Brasileiro. Que saudade disputar a décima colocação. Que saudade, né, cara? Pelo amor de Deus. Agora brigando para não cair. Ai, perdendo o Batalha de Goianiense. Não dá, velho. Não dá. Olha aí, ó. Dizem que tem uma parada enterrada ali, hein? E agora, será? Caralho, mano. Tem um bagulho mesmo aqui, ó. Mas eu acho que desenterraram, hein? Ô, meu, olha aqui a terrinha. Estou falando, pai. Olha a terrinha aqui. Meu, mexeram ontem. Eu acho que tiraram. Meu, acho que tiraram o bagulho. Eu acho que tiraram. Tem terra aqui, ó. Tiraram? Eu acho que tem terra aqui na frente, meu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver aí. Estava aqui, assim, ó. É, meu, olha ali, ó. Mexer ali, né? Meu, eu acho que desenterraram porque tem terra aqui na frente, ó. É, acho que os caras já mexeram. É, segundo informações, passaram que desenterraram, né? Meu, no vídeo o cara gravou mostrando ali que tinha enterrado um sapo pra dar azar pro Grêmio. Ah, não tem mais nada aí. E te falaram que tiraram, né? É, te me falaram que tiraram e agora tem uma terra mexida ali e acho que já tiraram. É, como eu estou mostrando aqui pra vocês, Grêmio. Tem uma terra mexida aqui que parece ter sido mexida há pouco tempo. Porque só aqui na frente, ó. Depois do vídeo que foi compartilhado, que tinha um sapo enterrado aqui na frente do Renato. Vamos ver, cara, se aí ajudou ou não, né? Pra quem acredita, né? Pra quem acredita nessas coisas. Eu não sou um cara muito supersticioso. Mas pra quem acredita, o Radinha, Radinha acredita em superstição, né? Claro, total, total. Não acredita, né? Em zica, em superstição. Total, é. Acredito demais. Então, tu acha que se os caras tiraram esse sapo aqui, pode ser que dê bom. Primeiro, eu acho uma besteira ter uma história de ter sapo aqui no Renato Portaluppi, né? Ideia meio ridícula de Marlon Oteg. Mas eu acredito... Olha ali, ó. É FQI tricolor, ele botou. Não, tem vídeo. O cara botou mesmo. Tem um vídeo do cara colocando um sapo aqui. Não, mas eu... Eu acho que sapo aqui não tem, aqui, né? Mas... Não, não, agora não tem. Eu acredito em zica, eu acredito em tudo e acredito, né? Que a gente tem que tirar a zica de algum lugar. Mas sapo aqui eu não acredito. Só se tiver prova, né? Toma. Não, prova tem, né? E tem sapo aqui. Sim, os caras botaram. Então vamos tirar esse sapo. Não, mas aí que tá. Tem um cara que falou pro FBI que tirou ontem. Até tem a terra mexida ali, ó. Tem um monte de terra ali. Os caras veio ontem aqui e tirou. Porque tem um cara que tirou, fez um vídeo mostrando o sapo sendo enterrado. E ontem o cara fez um vídeo, o outro cara fez um vídeo, desluge não, falou que tirou. Só não mostrou o vídeo nem nada. Mas agora a gente viu ali uma terra mexida. Que loucura, eu tô numa fase que eu tô acreditando em tudo. Cara, não, agora. Tem que conversar que eles estão nessas porras, né, mano? Porque alguma coisa está de errada. É um sapo que dá vazar pro Grêmio. É um sapo que dá vazar pro Grêmio. É, mano. Tomara, hein? É real, mano. É real. Tem um vídeo do cara enterrando um sapo ali. Ah, então tá aí. E tiraram esse sapo. Daí diz o Jefferson Lisboa, o FBI Tricolor, que um cara veio aqui ontem e tirou esse sapo. Não sabia, não conhecia. É que eu tô off das redes sociais. Ah, não, não. É isso. Não tô sabendo da história. Não é, não. Não, mas se tem sapo aí tem que tirar mesmo. Por isso que agora tem aquela terrinha ali, ó. Tem uma terrinha mexida. Aí, gente, a gente vai sair dessa situação. Olha, quem sabe começa hoje, ó. Olha o homem, ó. E ó. E ó. Isso aí. Que saudade do meu pai. Ah, que saudade. Olha esse homem aqui. Que coisa maravilhosa. Que saudade do meu ex. Ai, meu Deus. Ai, papai, 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 papai. E a gente reclamava daqueles empates ano passado com o Leandro Rádio. Pau! A gente reclamava. Como eu era feliz lutando pela décima colocação. Aqueles pontinhos que nos faziam falta hoje. Que nos fazem falta. Era só ter empatado segunda-feira, nem isso. É, pelo amor de Deus, cara. Não, é foda, velho. A gente vai sair dessa situação. A gente vai sair. Tem uma coisa que a gente vai é sair dessa situação. Entendeu? É, começa a sair que você vai virar foda. Olha, o Rádio não gosta. O Rádio não gosta de falar coisas positivas. Não, não. Tem que ser. Tem que ser otimista, positivo. Teve um dia que eu falei num programa. A gente vai sair. O Rádio é quase desmaiu do meu lado. Ah, não falaram isso. Pessoal, eu vou virar corte. Desculpa, mas abriu. Aham, não. Estou aqui, tipo. O Rádio depois. Pau, eu vou virar corte com... Tu falando isso, eu do teu lado. Vou virar mesmo junto. Todo preocupado. Mas a gente vai falar o que? Vai falar que vai cair? Não vou falar que vai cair. A gente acredita no Grêmio. A gente não pode... A gente tem que pensar no melhor do Grêmio. Sabe, aqui é qualquer setor, não sei. Não sei. Tu é sul, né? É, eu sou... Só eu vou estar lá no sul. Vamos lá então, gurizada. Mais um jogo... Meio que sozinho, né? Não sei o que vai estar no sul. Na verdade, encontrei um bruxo que até participou do último vídeo. Que é o Guilherme, se não me engano. O nome dele é Guilherme. Ele é aí no... No setor sul também. Tá ligado? Ele é aí no setor sul também. Vamos ver se ele vai estar por lá. Eu tô no portão... Eu sou no portão... F e no portão... Eu posso entrar no portão F e no portão H. E eu tô... O meu setor é o superior sul. Mas, cara... Tô vendo que não tem... Não tem ninguém aqui, pelo visto. F e H. Ih, mano, acho que é uma entrada só, hein? Vamos lá. Oi, tudo bom? Só centralizar o código de barro. Não pode? Tô aqui, moço. Foi? Não, só porque. Você pode entrar com... Ali, ali, ali. Mas eu entro no... Mas eu entro no... Mas eu entro no... No esporte? No esporte? Ah, cartaz. Pode até... Colocar meu nome aí, é... Marlon Teixeira Ferreira. Sou cônsul do Grêmio, sócio. E também faço vídeos pro Grêmio. Todo mundo. Tudo bem? Só centralizar o código de barro, tá? Virar. Só subir de todos os... Só vai precisar de pouquinho, vamos ver o que vai resolver ele. Calma, ele vai passar de novo? Pode passar. Pode passar de novo, porque não passou. Tudo bem? Me parece só que eu ingresso aqui. Claro, claro. Não, tranquilo. Não, não deixa. Se quiser pegar meu CPF, pode pegar também. Eu também pedi ele só um, vou passar por você. Beleza? De nada. Deixa eu até falar que eu sou cônsul. So cô... So cô... Não, 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 é só um cônsul do Grêmio. Não sei se vai reconhecer pelo canal. O canal tem mais de 220 mil. Sou eu, sou eu. Mais de 200 mil inscritos. Isso, isso. Não é barata, não é uma câmera que eu tocaria no estadio. Nem um pouco. Não, vai jogar assim. Tá longa. É, chamou a atenção porque era esse tampo truzinho aí, hein? Ah, é, não. Tá comigo e ingresso aqui dentro. Só ser grande. Isso, a gente vai ter nada. É isso, a gente vai ter nada. Tá na pancinha, você tem essa direcinha aqui. Deixa eu passar uma segurança lá na pancada. Vamos só organizar. Tá, tá bom. Deixa eu passar aqui. Deixa eu passar aqui. Tranquilo, brigadão, cara. Vou centralizar de novo aí. Tá. A mesma coisa, tá? Certinho, brigadão. Obrigadão, bom jogo. Tchau, tchau. Valeu, bom, brigadão, cara. Tamo junto. Entramos, gurizada. Pensei que ia ser barrado. Não fomos barrado no esporte, não fomos barrado no juventude, quase fomos barrado no jogo do Brasileiro de aspirantes. Aí ia ser vergonhoso, né? Ia ser até vergonhoso. Deixa eu até ver por onde a gente vai aqui, mano. Entramos, gurizada. É isso aí. 1, 3, 12, 2, 3, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 6, 5, 5, 5, 6, 5, 7, 6, 7, 5, 8, 6, 8, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 10, 10, 10, 11. É uma das melhores lives que tá aí, irmão, beleza? Não ganhei, cara. Mas no Insta te olho direto no YouTube. É, pode que, valeu, mano. Ah, show, meu. Vai meter as sériesinhas igual ou não? Sim, certo, certo. Ah, eu tô lá no paradinho, mas, ô, meu. O cara falou de tudo pra caralho. É mesmo, mano, pode ter. Ah, o negócio atrás é que você não vê esse outro, né? É, é, valeu, mano. Tá bom, tá bom? Ó, faltou um salto. Ó, tá aí, ó, tá no vídeo já. Ok, velho, olha o canal. Olha o canal. É, gurizada, a gente ficou até reconhecido aqui dentro. Da hora, mano, da hora. O joguinho... Não, não tem pouca gente hoje. Eu tinha falado até pro pessoal no bairro que eu acho que não ia dar mil pessoas aqui hoje. E realmente, cara, não sei se vai dar mil hoje não, hein? Vamos lá. Vamos lá, escalação no Grêmio. Olha o cara, mano. Olha o cara, mano. Vamos lá, vamos mostrar tudo no estádio pra vocês como é que tá, tá? Vamos lá, vamos mostrar tudo no estádio pra vocês como é que tá, tá? Vamos lá, vamos lá. O Oeste é outro. No restante não foi vendido ingresso, tá ligado? Então, tem o pessoal aqui, tem o pessoal ali e no restante do estádio aqui, no restante da arena não tem gente, não tem torcedor porque não foi vendido ingresso. É gramado Oeste e gramado Sul, beleza? Acho que é o Oeste ou Leste. Do lado, mano. O gramado Oeste ou Leste. Daí a instalação do Grêmio, mano. Mano, mas tá bem... E a música tá bem fraca sem o movimento, né, mano? Tem pouquíssima gente e eu consegui receber bem mais, na real. Quando eu cheguei, só que quando eu cheguei, como eu vi um movimento fora da arena, eu vi que, cara, não vai dar mil pessoas, mano. No bar da Isla não tinha ninguém em base, no bar do Ito, no bar, na frente da arena, tinha bem pouca gente, mas bem pouca gente mesmo, tá ligado? Pouca gente mesmo. Mas vamos com isso aqui mesmo, cara. Vamos com a força das pessoas que vieram hoje. Claro, mano, agora 10 para 5 é um jogo que, cara... 5 da tarde, numa quarta-feira, não é todo mundo que pode vir, né? Eu sei disso. Eu sei disso. Mas vamos que vamos. Cadê o diretor do Grêmio e a zeladoria da arena? É uma pouca vergonha, é sujeira, é imundície desse estádio. Dê um close nessas cadeiras, tudo cheio de terra, sujo, imunda. E todos os estádios, pelo menor que sejam, estão todos conservados na arena, pagando uma fortuna para essa sujeira. Verdade, é isso aí, cara. É da torcedora indignada com a sujeira que está. O abandono parece estar aí, as cadeiras, as arquibancadas aqui da arena do Grêmio. E que não é um preço barato que o Grêmio paga, né? Abandono total. Totalmente de acordo. Até, cara, até o telhado da arena ficou um tempão, um tempão, ó. Um tempão para lavar e limpar acho que faz um ou dois meses. Todos os meses, todos os dias aí os torcedores criticando, né? Pedindo para lavarem aí o telhado da arena. Lavaram o telhado, mas esqueceram aí o mais importante que são as arquibancadas, as cadeiras e tudo mais. Cara, totalmente de apoio. Esperamos que isso aí realmente aconteça, cara. Que, sei lá, mano, chegue alguém esse vídeo para fazerem, mano, para lavarem aí, limparem todas essas cadeiras e as arquibancadas aqui da arena do Grêmio. Música Gol! Gol! Caralho, 40 segundos de jogo, mano! 40 segundos! Gol! Caraca, velho! Que isso, mano! Que isso, mano! Que isso, mano! Vigoro! E a torsão já tá andando! Eita boião! Vitemo! Camisa número 8! Já começamos o combo. Lembrando que a primeira partida foi 2x1 para o Ceará. Baita, velho! É uma falha, uma falha ali do goleiro, mas... Estamos vivos ainda, cara. É um a um. Sai daí! Sai daí! Sai daí! Cria do Jael! Os caras foram fazer pose do Jael cruel, mano. Fazendo aqui para a torcida, por favor, velho! Por favor! Por favor, né? Por favor! Quatro, cinco minutos de jogo, cara. Um a um. Esse jogo vai ter que correr. Onze minutos, mais um gol do Grêmio, porra! Caraca, velho! Foi lá do outro lado do campo. Eu mal consegui ver, mano, o que rolou. Vou ter que vencer aqui no replay depois. Que doido! Eu não vi nem quem fez, mano. Wesley! Sensacional, velho! Vamos, três! Elias Manuel! Trinta e dois minutos do primeiro tempo, Gorizara. É, três a um para o Grêmio, velho. Elias, olha, Elias! Apontando para a torcida, que da hora! Elias! 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 Vamos lá, mano. Trinta e três minutos. Vamos que vamos. Vem! 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 É mais um do Grêmio. Um bolaço e que contra-ataque, velho! Elias Manuel puxou um contra-ataque. Sensacional! Caramba, velho! Que orgulho de ver esse segundo jogar! Meu Deus, velho! O golaço! O golaço! O Elias Manuel puxou um contra-ataque. Deu um toque para a direita e foi o Pedro Lucas. Deixa eu ver quem foi que fez o gol. O Lucas conseguiu identificar, foi muito longe. O segundo tempo vai ser melhor porque ele vai estar aqui, olha, nessa goleira. Eu acho que é o Pedro Lucas. Foi canhotinha, tocou lá no canto. Deixa eu ver, vai aparecer na tela ali. Pedro Lucas, ele mesmo que é a vida dessa. O golaço! E tapa! E tapa! E tapa! Super Grêmio tá demais! Nos trazendo alegria! E os aspirantes! O Elia tá demais! O Vini Paulista! É alegria! Mas não sei fazer música, não adianta! Grande Noteg! Abraço pro Marlon Noteg, que tá lá na arena, né? Marlon Noteg tá lá na arena! 4x1, meu Deus, velho! O Grêmio tá reando muito! Ah, se esses guris estivessem jogando no time profissional, né, velho? Se fossem esses guris... Podia ser diferente, hein! Podia ser diferente, hein! Filho do primeiro tempo, gurizada! 4x1 pro Grêmio, coisa linda, velho! Coisa linda! Ah, velho! Vamos ver o segundo, né? Segundo tempo... Ele poderia fazer mais uns... Uns 3 aí, vai ficar bonito, né? 7x1, já pensou, mano! Coisa linda, hein! Cara, Elias Manuel é... Com certeza é titular hoje no Grêmio, velho! Tem que botar ele em algum lugar, mano! Tem que colocar ele em algum lugar ali! Não é possível, cara! O Siluco joga muito a bola! É um lugar com tricolor e não adianta, já falei! Cara, eu vou comer algum bagulho ali, daqui a pouco eu volto, porque cara, a fome apertou agora! Vamos lá! Aí gurizada, fazer um lanche agora, eu quero que vocês tentem adivinhar, mano! Quanto é que foi esse hambúrguer aqui! Pão, carne e queijo! E o molho! E aqui... Um latão de coca! Latão de... De coca! Latão não, né mano! Lata, latão normal! Mano, quanto é que vocês acham que foi isso aqui? Um hambúrguer... E uma coca zero! E uma coca zero! Vério! Só um hambúrguer 20 conto! Uma lata de coca! 8 reais, mano! É impressionante os valores disso aqui, velho! É a moral! Agora eu lembrei o porquê que eu não comprava! Nada pra comer dentro da arena! Impressionante! Ah cara! É foda! E o pior é que os cachorro quente, os barcos, tudo ali é caro, mano! Não tem nada barato, não! Vamos lá, né mano! Agora vai começar o segundo tempo! E agora vai ser aqui, ó! Bem pertinho! É comer e ir pro segundo tempo, então! 13 minutos, mano! 13 minutos do... Segundo tempo! Continua aí nos 4x1! Mas... Acho que teve um ataque, até agora um ataque do Grêmio aqui, mais perigoso! E o Ceará em cima, cara! O Ceará tá em cima, agora o Felipe! O Felipe que eu critiquei ali no primeiro tempo, antes, né! Ele fez uma defesaça agora! Um chute fora da área ali, do... 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 De... Do... Acabou de sair agora o Bitello, jogou demais, mano! Jogou demais! Está entrando agora o Gasão, com a lista 16! Esse Biteco ganhou mais pouco do Biteco, né? É, o Bitello, o Bitello é esse. É Bitello, o Bitello. O Biteco eu acho que ele tá... Não lembra qual time ele tá? Tem um irmão, né? Um dos irmãos, né? É, eram três. Ah, era três? É, um faleceu. É, o que morreu. Isso, isso. Que diz que era o melhor deles, né? Pois é, o outro não sei onde ele tá. São três? Eram três? Eu lembro, eu fui de dois. É, o Matheus Biteco, eu me lembro do Guilherme Biteco, o Matheus Biteco, eu não lembro o outro. E o outro, por exemplo, não lembro? Não lembro o nome. É, esse daí que entrou agora é o Bitello. Não, que saiu. Saiu o Bitello, mano. Entrou o Gazão. Saiu o Bitello e entrou o Gazão. Jogou muita bola. Jogou muita bola. Esse Bitello. Esse Bitello era aquele que tava pegando as bolas de trás aqui, o cara tava marcando muito bem. Desarmou legal o jogador, mano. Esse é outro nome pra gente falar de olho, cara. Bitello. Confesso que eu não tava acompanhando muito e eu vi hoje ele e, olha, gostei bastante. Olha, o público em renda agora. Vamos dar uma olhada. Não pagando, nem vai dar pra ver. Não pagando são 224, pagando 139, total 1563. É, como eu falei, como eu tinha dito, eu achava que não ia dar mil, mas depois que eu entrei aqui no estádio e vi, o pessoal, eu achava que não tinha dado 2 mil. ficou nessa média mesmo. 1.500 pessoas. Caio. 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 Ah, capaz, pai. Caio. Ainda tem essa! Vocês vão ver no final do ano, pai. Não sei lá quem é, nunca vi isso, né, pai? Voltei, é! Voltei, Rui! E aí, o Grêmio, a superi-grêmio! Nossa, o Grêmio tá demais, rapaz, tá aí, rapaz! Vamos, pô! Vamos! Vamos, meu! Vamos! Vamos! É campeão! 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 Vamos, meu! Eita, caralho! Vai, primeiro! Vixe a ser a f***a do! Vai, primeiro! Canadi! É campeão! É coreizada! 4 a 1, ficou daquilo mesmo, segundo tempo que o Grêmio não tá acontando, mas conseguiu defender bem. Grêmio campeão do Brasileiro de aspirantes. Cara, a gente mostrou lá no início do vídeo que tiramos um sapinho enquerrado na frente da estátua do Renato. Será que aquilo ali já virou a chave, mano? Será que era aquilo ali para quem acredita em superstição? Já temos aí o primeiro título, da última transição. Nós temos. Ah, tá aí, pai? Tá aí, ó! Canalzinho do meu pai! Canalzinho do meu pai! Valeu! Ah, balde grego, balde grego! Olha o meu tag! Que isso? Vai sair meu meu! Vai sair meu meu! Vai sair meu meu! Vai sair meu meu! E aí, vem ele? REE! niż aYUCIA! Vai sair meu! Vai sair meu, かiê! V Cheio! E aí, vem ele! Vai sair meu, השai meu, vai sair meu, vai sair meu, vai sair meu, vai sair meu, Eu perdo! Eu perdo! Eu perdo! É, gurizada! Campeão! Campeão! E... Será que saiu essa zica, velho? Será que agora contra o Palmeiras ele já vai ver uma diferença também? Vamos ver, hein? Eu comecei a acreditar em superdições. Grêmio, primeira partida, perdeu de 2x1. Não tinha jogado tão bem como o time do Ceará. E agora, aqui na Arena, cara, o Grêmio foi totalmente, mano, totalmente superior ao time do Ceará e porque deveria ter feito mais ainda. Vamos lá, meu. Não sei nem por onde a gente vai descer, mano. Tudo trancado por aqui. Mas... Deixa eu ver... Maranjulha... Cara... Pior que é pra lá quando eu tenho que descer. Antes de segurizar, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele teu like. Te inscreve no canal. Contra o Palmeiras. Tem mais. Tamo junto. Valeu, falou... Fui.